Hoje, Curitiba divulgou a morte de mais 12 pessoas por causa do novo coronavírus. Duas das vítimas não eram idosas e nem tinham doenças graves. A médica infectologista da Secretaria da Saúde de Curitiba, Marion Burger, chamou a atenção para isso e pediu para que a população se cuide. Isso porque não há como prever como a infecção vai reagir no organismo de cada um. Além das mortes, foram confirmados hoje mais 717 novos casos de contaminação. Um recorde em 24 horas. Com isso, Curitiba registrou um total de 11.390 casos. Destes, 4.657 são de pessoas que estão com o vírus ativo. Ainda há 538 pessoas com suspeita da infecção. Desde o início da pandemia, 6.434 já se recuperaram e foram liberadas do isolamento. Há 534 pacientes internados, 223 deles em UTIs. 91% das 313 UTIs SUS exclusivas para pacientes com a Covid-19 estão ocupadas na capital. Há 28 leitos livres, 299 pessoas morreram da doença e há 4 mortes em investigação.